Olá meus wabi-aspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal hoje a gente vai jogar uma hack de Super Mario chamado aí Castlevania, uma hack provavelmente inspirada em Castlevania, também em uma franquia bem conhecida no mundo dos videogames, que será que a gente vai encontrar aqui? Vamos lá, uma mistura de Super Mario Bros, a versão aí do Nintendinho, com Castlevania. Vamos lá, vamos entrar aqui, eu estou jogando pela primeira vez, então pra mim aqui tudo vai ser uma surpresa, vamos lá. Aqui é o mundo, né? Beleza. É um sprite aí do Super Mario Bros, do Nintendo, do Famicom. Opa! Inclusive os sprites da Tartaruga também, né? Deve ter alguma coisa lá, não. Naquele bloco, só que eu acabei entrando... Ah, dá pra entrar de novo, cara. Eu acabei que não vendo esse cano aqui, acabei entrando sem querer, mas beleza, vamos lá. É, acho que aqui é o fim, né? Será que é o fim? Ah, não. Achei que era o fim da fase. Bem, esse projeto ele conta com poucas fases, talvez esteja em... Em processo de criação. Então, acho que esse gameplay, acho que não vai ficar muito longo, não. É a primeira vez também que eu ouço falar dele, tá? Às vezes lá no Super Mario World Central, ó lá, a gente vê que... Ixi, rapaz. Morremos. A gente vê que... Será que eu vou começar desde o começo? Ah, não. A gente vê que umas hacks estão por último, só que talvez, embora ela tenha sido lançada as suas versões anteriores... Antes, né? O Loksaco não tem um. Vê se agora a gente consegue passar. Aqui que é parte difícil, hein? Aí, aqui já fica um pouco mais fácil, porque a gente vai ter que pular em cima dela, vamos ver? É isso mesmo. Vamos ver aqui. Acho que é aqui, hein? Vamos ver? É aqui mesmo. Olha a viagem, velho. E agora? Que lado que a gente vai? Saca pra cá. Eita. Não posso cair dentro da água, né? Bom, tinha o outro lado, ó, também, né? E agora aqui? Imagino que seja pra cá. Opa, aqui ele cai de novo. Vamos ver. Ah, tem uma florzinha aqui. Vamos ver se não entra aqui. Não. E as fases são cumpridas, hein? Ih, rapaz. Deu ruim. Esperar um pouquinho. Aí. Aí. Mais uma florzinha. Mais uma florzinha. Vamos lá. Vamos ver o que tem agora. Ah, acho que é boss, hein? Boss. O que será que... Ah, tem que pular em cima dele. Ah, isso aí. Derrotado. Surgiu mais uma fase ali. Bom, já que a gente tá usando aqui o save state, não é necessário a gente... Surgiram uns inimigos novos agora aqui, hein? Ui. Só que mata. Não mata. Nossa. Deu ruim, hein? Será que eu consigo abaixar aqui? Beleza. 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 Ah, rapaz. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Ah, rapaz do céu Você tá de brincadeira Essas escadas aqui confundem a gente Beleza Opa Ah, é vida Oh Bom se você matasse esse bichinho aqui Beleza Ih, rapaz Fui E agora aqui, vamos ver Vamos ver ali Caramba, é difícil pra caramba isso aqui Olha Uh, é doido, é Ah, beleza Conseguimos passar Ih Ah, rapaz do céu Tá de brincadeira Vamos lá É um boss aqui, né Tem nem ideia do que eu tenho que fazer aqui Não dá pra saber se tem que pular nele Será que tem que esperar alguma coisa? Acho que não Acho que tem que pular nele, hein Pelo jeito Sei lá o que tem que fazer aqui Ui Ui Não é não Não é não Por que Ah, tá Agora entendi Oi, Jan Um Agora não é ruim aqui Acho que chegou a pegada aqui Aê, garoto Escondem atrás que dá Ui Putz Fiquei encurralado ali debaixo Vamos lá De novo Agora Vamos lá Beleza Beleza Vazada aqui Opa E agora Agora que o bicho pega, hein Acho que é só encostar aqui Ah, tá Deu trabalho, hein Essa deu trabalho Mas conseguimos Deu trabalho Mas conseguimos Vamos lá Mais uma fase aqui Não quero salvar, não Tá vendo? Quem que precisa salvar Desse jeito aqui Quem que precisa salvar Eita Cara, não é fácil daqui não, hein Eita Eita Uma vida Uma vida Ih, rapaz As vezes o negócio aqui Tem que ser jogo rápido, hein Ah Cê tá doido, véi Isso daqui não é coisa de Deus, não Olha Agora Agora vou falar um negócio pra vocês Tem duas versões Dessa hack Aqui Tem a A versão normal E a versão fácil Eu tô jogando A versão fácil Imagine a outra versão Como que é Ai Ai Ah Rapaz do céu Engraçado A palavra disso aqui não é coisa de Deus Nem é óbvio Vamos ver Opa, matei sem querer ali O peixinho demoniado Ah, velho Ah, matei ele, cara Só porque eu fui reclamar Ui Caímos no No ácido Beleza E agora Entramos aqui Acho que é alguma coisa de Bônus aqui Vamos ver Tá Ixi Não deu nem tempo De pegar Outro chefe Ih, rapaz Deve ser difícil Aqui agora Eita Eu já vi Alguma coisa do tipo Sai pra lá Mãozinha Sai Sai Pergunta Como é que eu Atinjo ele Ah, tá Entendi Ui Agora entendi Tem que fazer Ele mesmo Bater ali na mão Né Aí Acho que é isso Acho que não bateu Agora não Ah, tá Ah, tá Ah, acho que eu tinha que jogar pra cima Né Oh, rapaz Aqui é o negócio Ah, tá Acho que é isso Aqui Ah, é uma tentativa Eita Vamos usar aqui As nossas Malemolências Aqui Sai pra lá Oxe Véio Do céu Ah, agora acertei Mas Vamos lá Aí Oxe Agora deu ruim Salvei Bem no momento Bem no momento Que ele me joga Ui É que não tivemos como escapar Beleza Já Cadê as pontas Ah, isso é de brincadeira Puta de brincadeira Olha Olha Sai daí Aí 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 Cara, isso é muito difícil Ui Olha Agora Agora Tem que acertar na mão Pra pedra não Despedaçar Ué Ah Ah A hora ele joga Uma pedra A hora ele Passar umas pontas Uh, rapaz Chegou a hora Ia dar certinho Se eu não fico ali Marcando bobeira Vamos de novo Nossa Nossa A pedra tem que Aí Vamos lá De novo Dá pra gente Pegar ela Aqui Aí Vou levar Mais uma pedrinha Aí Queridinho Vai Ah Não Vai Voltamos Não Agora Agora tá ajudando só os picos. E aí E aí E aí E aí E aí Morri sozinho agora E aí E aí Quando você joga a pedra eu estou meio despreparado aqui. Aí Rapaz do céu Que que é isso Imagina se for pra não usar Save State aqui Não quer salvar não Como eu sou bom Vai sem salvar mesmo E aí E aí acho que ele tem que passar correndo e agora cara, como que passamos aqui ah tem que, é isso mesmo, tem que passar correndo pelo jeito, quase deixa eu ver se a gente não tem que ficar pequeno não, só porque eu queria morrer agora, acho que ele não fica pequeno né acho que ele vai ter que passar bem na calma aqui né, aí ó, acho que é isso, vamos ver e aí 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 o cara essas aqui não é coisa normal não cara se coisa psicopata isso daqui Não é possível um negócio desse, não. Beleza. Lá. Aqui é a parte da gente cair, né? Deu ruim. Oh, miséria. Oh, miséria. O que tem aqui é uma flor. É, agora outro boss. E agora aqui, como que a gente... Ah, tá. Mesmo esquema, né? Ah, mas parece que não atingiu. Será que tá atingindo? Ui. Pera aí, louco. Ah, isso mesmo. Atingiu, mas ele não dá uma reação assim que atingiu, né? Às vezes você pensa que não tá fazendo efeito. Um, dois, três, quatro, cinco. Pessoal, então é isso aí. Acho que a gente vai ficando por aqui, então. Apesar que eu acho que tem seis saídas essa daqui, né? Então eu já passei um, dois, três, quatro. Eu já passei quatro. Tanto que passar mais essa e mais uma. Tem que passar mais duas. Pro gameplay não ficar muito extenso, a gente vai encerrar por aqui. Beleza? Só pra mostrar pra vocês aí a nova hack então criada aí. Castlemania. Uma mistura aí de Super Mario, Bros com Castlevania. Vamos ficando por aqui. Até o próximo.